O primeiro anjo é V-U-I-A-R-A, que é com um H, significado Deus elevado e exaltado acima de todas as coisas. Ele está regendo dia 1 de janeiro, dia de hoje, 20 de março, 1 de junho, 13 de agosto e 25 de outubro. Coesponde ao nome de Jeová, um dos nomes de Deus. Tem tantos, I-A-R-A-V-E, Jeová e etc. Habita a região de fogo e a pessoa que está influenciada por ele, ou seja, que nasceu no dia que ele está reinando, que ele está governando, que é no dia de hoje, por exemplo, coisas das crenças que nasceram no dia de hoje no planeta, almejará estar com disciplina e vai estar sendo influenciado por Marte também. Espírito sutil de grande sagacidade, passionado pelas ciências e pela arte, ou seja, pelas coisas concretas e por aquilo que está oculto na beleza divina. Precisa traduzir, precisa ter entendimento real do que é. Tem como característica principal a energia. Desconectado ao Salmo 3 e a invocação de Verruyá-Rá diz o seguinte. Verruyá-Rá aumenta em mim tuas virtudes. Faz que eu seja aquele que, por tua graça, ou seja, pelo derramamento daquilo que ele tem como virtude, conduza o homem à divindade. Livra-me da raiva e da turbulência. Transmite-me tua sagacidade e a sutileza, a fim de que eu ouça a voz de Deus com os ouvidos, além dos ouvidos físicos, e que possa contemplar um dia o teu rosto sublime. Primeiro coro, o coro dos serafins. Quem são os serafins? Tem uma chave importante, né, dos três primeiros coros, porque os serafins são os jovens guerreiros. E os querubins? As sábias crianças. As crianças, anjos. E os tronos, que é o terceiro coro, são o quê? Os sábios, os anciões. Então, aqui nós temos as três categorias. As crianças, os jovens e os adultos. Anciões do tempo. Os antigos de dias, os novos de dias, e assim por diante. Mas nós estamos no primeiro coro, que é o coro dos serafins, e ele está sendo governado por Metatron, né, Metatron. O arcanjo de mil asas e mil óleos. Metatron. Esse coro, que, trabalhando, vão trabalhar esses oito anjos, é o coro da vontade, e da vontade suprema. Então, esses oito anjos vão estar trabalhando a ativação da nossa vontade, da nossa ânima, que é uma chave importante, certo? A pessoa está borocochou, como dizia meu avô. Está borocochou, menino? A pessoa está cabisbaixa, está desanimada. Ou seja, está com depressão, por exemplo. A depressão é um desânimo. Falta de esperança. Qual é o coro do balear? É o coro dos serafins. Está ligado a Keter na ave da vida, tá? A primeira esfera da ave da vida. E esses oito anjos. Precisa invocar esses oito anjos todo dia. .com.br. Entrar em contato. Ler suas invocações. Você vai automaticamente ativar. Invocar qual arcanjo? O arcanjo Metatron. Para que você tenha mais ânima. Seja para o que for. Interna ou externa.